Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fala galerinha, tudo bem? Voltamos com mais um vídeo e hoje vamos jogar Moisette! Galerinha, e no vídeo de hoje, atendendo a pedidos, vamos jogar, mostrar o nível mais difícil que tem no gameplay da Moisette. Gente, vocês sabem qual é? Vocês sabem de qual é? Eu sei! Vocês sabem? É! Bom, o nível mais difícil que tem na Moisette no gameplay está no mundo 6, o nível 7. Esse para mim, para a gente aqui, é o mais difícil. Vamos lá, vamos conferir esse nível de hoje? Vamos! Vamos lá galerinha! Mundo 6, esse mundo todo verde e o nível 7 galerinha. Por que mais difícil? Olha o tanto de criatura que a gente já começa. Já veio um monte de caracóis. Um monte de caracóis e eles são bem rápidos em relação aos outros livros, gente. Parece o Sonic! Sem falar que ainda tem o bicho possuído. E é muito bicho que tem no começo, gente. Tem vários, tem o terceiro, tem os peixes, ainda tem três bichos possuídos e dois peixes. Logo no início, gente, na ponte. Por que o bicho é possuído? Porque ele ataca a gente. Olha a cor do olho dele, gente. Mostra esse último, Diú. Olha isso! Olha isso! O que é que é isso? Olha, quer ver? Ele vai vir até aqui, ó. Aí ele vem. Ele vem a milhão, né Diú? Uhum. Pronto, passamos a primeira parte. Olha aí como já é difícil, gente. Esses peixinhos! Esses peixinhos são lindos, esses peixinhos aí, gente. Pena que ele tira dano da gente, né? Mas deixa a opinião aí nos comentários. Qual o nível que você acha mais difícil? Na nossa opinião, o mais difícil é esse aí. O nível 7 do mundo 6, galerinha. Tem plantas com espinhos que você não pode tocar nessas plantas. É. Tem muitos caras de cavalo. Olha aí, gente. Jato! Olha isso. Olha aí, gente. Ele vai atirar. Aí, aí. Aí, gente. E a última ideia é que ele fica meio... Não acerta, né, gente? O olhar dele fica pra gente, mas ele tira fixo. Ele atira fixo. Ainda bem, né? É. Porque se ela tirasse no movimento, já era. Tem uns que ele tira o movimento aqui. Olha o caracol! De novo os caracões. Ih, já tem outros bichos aqui. Olha isso aí, gente. O tanto de minhoca que tem pra gente passar. É a minhoca do morango. É a minhoca do morango, né? É a minhoca... Tem um galo. Isso é um galo que ele tem na cabeça. Ele levou uma batida. Não, é uma pimenta. Ah, eita, nós. Pronto. Pegamos a segunda estrela. Aí tem um poderzinho pra nos ajudar. Agora, agora, olha isso, gente. Olha o tanto dessas coisas, dessas criaturas aí que a gente não sabe o nome certo. Se é estrela, se não é, se é um ET. É uma dona aranha. E, gente, dá pra passar aqui se acabou o poder. Aí, temos outro poder pra nos dar uma ajuda. Mais um canhãozinho. Olha isso, gente. Uhul! Você é direto. Aí, meu Deus. Pegamos a terceira estrela, mas não deixa de chegar bicho, Ju. Aí. Aí. Bom, gente, esse é o nível mais difícil, na nossa opinião aqui do Moisette. É o nível 7 do mundo 6, tá bom? Bom, deixa aí nos comentários o nível que você tá tendo mais dificuldade e o que você acha mais difícil, tá bom? É. Comenta aí, galerinha. Tá bom? Vamos passar pra finalizar, Ju? Vamos! E aê! Aí, vitória. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Tchau! Tchau!